Monique Alfradi que encanta o web ao surgir com um look com transparência. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A beleza de Monique Alfradi que é única e ela sabe disso. E novamente a beldade voltou a causar na internet. A gata compartilhou em suas redes sociais registros de um look usado recentemente. Nas imagens, Monique apareceu com vestido prateado todo franjado com leves transparências que deixaram seu corpo malhadíssimo em evidência. Ao se depararem com as belíssimas imagens, os fãs logo encheram Monique de elogios. Maravilhosa é ela, disse uma. Amei o look, escreveu outra. Lindíssima, se derreteu um terceiro. O que vocês acharam das fotos postadas por Monique Alfradi que e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!